Oi, tudo bem? Fala sobre o filme que eu passei na tela quente em 2009, o filme Assassino a Preço Fixo. O primeiro filme foi em 2011. O primeiro filme foi de 2011, ele teve um orçamento de 40 milhões e uma receita de 62 milhões de dólares. O filme de 2011, Assassino Fixo ou Ressurreição. O segundo filme foi em 2016 e teve um orçamento também de 40 milhões e uma receita de 52 milhões de dólares. O filme é ação, aventura e suspense. Ele tem um dos atores mais conhecidos no mundo, Jason Stark, que é muito conhecido pelo filme Adrenalina, Carga Explosiva. E esse é o filme que eu passei na tela quente em 2009. Ele é dos Estados Unidos e França, os países que foi feito. E é o filme que eu passei na tela quente em 2009. Se você gostou, curte. Antes de passar esse filme, eu estava passando Direção Explosiva. Tá passando na tela quente. Antes de passar esse filme, se você gostou, curte. E até a próxima. TNPFan, fã de filmes e séries. TNPFan... Oh grava. Depois começa mais. Oh, irmão. Fiquei muito fã desse anime, muito top, os meus poderes que estou treinando vai ser igualzinho Fiquei muito fã, vai tentar fazer de melhor, aquele que ele mostra, vai ser tipo Kame, eu estou no começo, pode ser que está agora Mas eu aprendi um pouco para fazer isso Ei irmão, pô, mas que calor hein Nossa, minha namorada falou, bebê, muita água Pô, meu irmão mesmo, esse calor, me dá tá Se minha namorada falou né Quem sou eu, vai discutir Pô 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 Pô